Flamengo que vem com o goleiro Júlio César 12, 4 na zaga, Maurinho 2, Juan 3, Gamarra 4 e Atilson Meia Dúzia. Meio de campo de Leandro Ávila número 5, Rocha número 15, Petkovic, que é a nova arma do Zagallo. E mais lá na frente o Edilson número 9, Adriano número 29 e o Denilson número 11. Este é o time do Flamengo do técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. A equipe do Vélez Sárcio já sem nenhuma chance, aí está de Tilaver número 1, Cubero 5, Mendes 15, Crosa 3, Domingues 2, é o Federico Domingues. Castromã 26, Burrã 8, Falcão 24, Morid 11 e na frente Miller e Roussaí número 22. Este é o time do técnico Oscar Tabares. As chances do Vélez são muito difíceis, né? Ele precisa vencer o Flamengo aqui, que é uma tarefa. Flamengo aí com toda a sua torcida, jogando debaixo do calor. Quem apita o jogo é um árbitro chileno. Apita Guido Aros. E você aí vê o trio de arbitragem. Um árbitro que dá aí Guido Aros, o Pablo Pozo e o Santander. O trio chileno, um trio que não tem apitado muito. Você acha que, claro, futebol tudo é possível, mas as chances do Vélez são muito pequenas aqui no Maracanã, Mauro. Não são das melhores, porque a equipe na Argentina é apenas a oitava colocada. Vem de uma derrota no Clássico diante do Boca por 3x1. Desde que o técnico Uruguai, Oscar Tabares, assumiu a equipe no dia 28 de setembro, o Vélez começou a se acertar defensivamente. Está causando problemas ofensivamente. E é um time que vai se acertando. Talvez não dê tempo agora e até pelo jogo C no Maracanã, o Flamengo é o favorito. Mas é claro, o Flamengo, pela fase em que vive, a gente não pode dar certeza absoluta. Mas pela tradição flamenguista, por jogar no Maracanã, pela necessidade da vitória e ainda contando com o empate do Lambuja, o Flamengo é o favorito para se classificar. Agora, para a próxima fase, o Zagallo e o time vão ter que trabalhar ou pelo menos honrar todo o nome e todo o talento que tem. Muito bem. O Zagallo está eufórico, né, Elias? Demais, Josmar, demais. Quando o Flamengo erra alguns passes por afobação, por falta de tranquilidade, mas o time de um modo geral já está se mexendo um pouco mais, buscando mais o jogo. E o que é melhor, quando o time perde a posse de bola, tentando recuperá-la, tentando pelo menos atrapalhar a vida do adversário. Joga para frente e tira a verra. Subiu o Juan, a sobra fica com o Gamara. E essa jogada individual é uma boa, né? Porque se você, com a marcação está muito apertada, se você tira um homem, abre muito, né? Você tem que fazer isso, você tem que tentar a alternativa. Com um drible você desmonta qualquer esquema tático, deixar esse futebol burocrático que enche a paciência e não descobre espaços. Tirou o Gamara. Para a sorte do Flamengo, porque eram três jogadores para cima do Gamara. Maurinho e o Juan marcando absolutamente ninguém. São essas desatenções bobas da Zaga do Flamengo que hoje e ontem, né, as últimas partidas mataram a equipe da Jovem Lange. Não vou dizer que complicaram a vida na Mercosul, mas deixaram a vida menos fácil para o Carinhos, quem sabe agora, para o Zagalo. E além do Mário Jorge, nós temos mais um Zagalo. É o Zagalo cover. E o Orlando Paoli, que é coordenador de campo, se confundem muito aqui com o Zagalo, Orlando? Confundem muito, mas diariamente, em qualquer lugar que eu passo no estádio, a confusão e a pergunta é se eu sou o Zagalo, pedem ao Tófilo, querem tirar retrato perto de mim, apesar de eu informar que não sou o Zagalo. Tá bom. Lá vem o Flamengo. Juan. O Pedro saiu da bola para a cobrança do Tilaverde. Tilaverde vai participando do jogo, ele vai se divertindo aí. Tá até discreto, né, pelo perfil dele normal. É discreto o Tilaverde. O Flamengo tá tendo muita facilidade nessas viradas de jogo. E isso também vai cansando o time do Vélez, né? Vai tirando de um lado para o outro e tem que aproveitar o fato, o Flamengo, do Vélez ter jogado uma partida muito difícil contra o Boca na última noite do Tilaverde. O Zagalo tá irritado com o número de faltas da equipe. Muita coisa, muita coisa. Sobrança do Tilaverde. E até a chegada do Zagalo, o ambiente estava tão carregado que na última sexta-feira o Palmeiras treinou o Flamengo. Treinou em São Paulo no centro de treinamentos do Palmeiras e teve um rachão. Um rachão que geralmente tende a ser muito divertido, com brincadeiras. Nem assim o rachão acabou animando o grupo. E o Zagalo liberou mesmo a Thyssen para jogar pela esquerda junto com o Denilson na função que o Thyssen desempenhou brilhantemente no primeiro semestre. Desde então ainda não se encontrou. Com isso, o Gamarra vai marcar sempre aqui, deixando o Juan na sobra e o Maurinho praticamente como o terceiro zagueiro. É um esquema mais ofensivo e bem bolado pelo Zagalo. Osmar, e até para posicionar o amigo do TSN, o rachão, como chamamos em São Paulo, é disputado da seguinte forma. Os jogadores são divididos em dois grupos no início da temporada. Esses grupos são mantidos para que essas peladas aconteçam. e no final acontece o placar, a equipe que ganha sempre acabar. Fazendo a festa em cima da outra. Exato. Fez a recuperação na boa. Aí a marcação do time do Flamengo. O Adriano voltou, o Juan também. Os dois jogadores mais altos do time, embora a maior impulsão seja do Gamarra. Este jogo está chegando até você através de Hyundai. Prepare-se para querer o seu. Um time muito organizado, taticamente, esse time do Vélez. Daril. Aí, Castromano. Ah, de presente. Saiu o goleiro, saiu o goleiro. Pegou, pegou. Que susto tomou o Flamengo. Daqui a pouco... ... substituição, né, Enrique? Isso. 10, Candelo, vai entrar na equipe do Vélez. É aquele que o Mauro falou no começo, né? Colombiano. Jogador da seleção do Tique Garcia. Jogador de muita habilidade. Cai pela esquerda, cai em outro. Tem boa visão de jogo. É aquele típico armador de habilidade colombiano. Sabe jogar muito bem com a bola e não tem a menor ideia do que fazer em campo quando está sem ela. E a preocupação do Zagallo, Osmar, é com essa bola do Vélez trabalhada, rasteira e pelo meio da defesa do Flamengo. O Zagallo está mandando o time tocar a bola. O homem, o Xilalé, tem dois gols de falta na Mercosul. A situação é muito perigosa. Claro que o Flamengo está ganhando. O Zagallo chamou o Edilson aqui para conversar alguma coisa à beira do campo. Está aí o Candelo, que acabou de entrar, o Colombiano, que joga na equipe argentina do Vélez. Barreira do Flamengo. Sente a preocupação, tenta andar um pouquinho. Tiravela arruma o calção. Você vê aí por trás. Olha quanta gente para cobrir a visão do goleiro Júlio César. Lá vai Tiravela. Já tem autorização do árbitro chileno. Bateu com curva. Sorte do Flamengo que a barreira subiu. E erro do Flamengo, não haver ninguém para puxar o contra-ataque. O Flamengo não pode recuar tanto, ainda mais com o goleiro batendo uma falta ou levantando a bola na mira. É pedir para levar perigo, para trazer perigo à meta do Júlio César. Aí o Candelo já fez a sua primeira participação. Olha ele aí de novo. E aí acabou perdendo. Perdendo para Candelo. Ele vai tirando o zagueiro da área. Bola esticada ali na frente para Darío. Chegou a marcação do Gamarra. Aí o Gamarra para e faz fã do bloqueio. Bola foi muito comprida para o Milan. Aí perde completamente o ângulo da jogada da equipe do River. Ele fez a cobertura. Está chegando mais um jogador do Vélez. Aquela espectadora aqui do Rio de Janeiro está perguntando se o Akirson sai do Flamengo para ir realmente jogar na Juventus de Turim. Deve sair em janeiro no máximo. Ele deve jogar em Turim. Já tem um pré-contrato com o clube italiano. Poderia até ter ido após os Jogos Olímpicos. Mas é muito provável que ele realmente venha a defender a Juventus de Turim a partir de janeiro. Sairia de um rubro negro para ir para um alve negro. Exatamente. E numa posição jogando ali no 3-4-1-2 do Carlo Ancelotti. Jogando como ala pela esquerda onde tem tudo para brilhar na Itália. Não é uma questão de falta de qualidade técnica. É de falta de atenção, de aplicação tática de um time tão talentoso como esse do Flamengo. Com relação ao Gamarra, especificamente, quando ele saiu do Corinthians para o futebol espanhol, foi colocada uma pausa lá no contrato que ele não poderia voltar para o Palmeiras no prazo de dois anos. O prazo acaba em janeiro. Logo depois desse jogo, você tem River e Universidade do Chile aqui na PSN. E você vai acompanhar também o nosso noticiário PSN News. Você vai ver esse gol do Rivaldo que salvou o Barcelona. O Barcelona contra o Leeds United. Você vai ver também... Ih, Roma, que beleza, Roma. Limpou. Gol! Fez a festa, fez a fila. E quando viu que estava na frente do Tiraver, disse o seguinte, eu sou mais eu. E tocou a bola lá para dentro. Para a festa da torcida do Flamengo. E para a festa de todo o banco. O Reveja só, saiu de uma falta, saiu de duas, olhou, ameaçou. Vem mais uma, isso. Fintou, botou para o pé direito. Não quis saber quem estava no gol e botou lá dentro. Gol de Roma, que beleza. Outra vez para você, de presente, flamenguista. Flamengo 2, velho 0. Flamengo está classificado para a segunda fase da América do Sul. Filho de Peixe, Peixinho é. Pode não ser filho do Romário, mas tem parte do nome do Romário e tem parte do gol. Com o gol, convenhamos, guardadas todas as proporções. O Vélez tenta diminuir, não consegue. Um gol que guardadas as proporções, para quem não conhece, para quem vem de longe, ver um jogador com esse tipo, com essa cara, com esse jeitão, pode falar que é do Papai Romário e não do baixinho, outro baixinho de talento, o Romário. Um golaço dos mais bonitos do Flamengo na temporada e também dessa América do Sul. O primeiro dele na competição. O bolo. Ele foi lá para a esquerda, não deu cruzamento, veio por baixo o Juan e o árbitro vai conceder só tiro de meta e que favorece a equipe do Flamengo. Mário Jorge Lobo, o Zagallo, estreando com vitória no Flamengo, a torcida do Flamengo, vem todinha aqui para trás do Zagallo para fazer a festa para ele. E olha, já que o Zagallo, se não pensou, vai pensar nisso, o número do Roma é 26. O segundo jogo do Flamengo. Dividido por dois. 26 dividido por dois. Evidentemente, já deve estar pensando nisso. É mais uma do três do Zagallo. É isso que eu quero saber. Se você quer saber, eu te digo, termina o jogo aqui, Denilson. Vitória do Flamengo, 2 a 0. O Flamengo está classificado. E olha, o jogador do Vélez, o número 15, é louco, ele vem aqui justamente no banco do Flamengo querer pegar o Denilson.